Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Este é o oitavo vídeo desta série, onde eu vou falar sobre o significado no amor de cada um dos números, desde o 111 até o 999. O vídeo de hoje é sobre o significado do número 888 no amor para quem já está numa relação e para quem ainda não está numa relação. Estas sequências de números podem aparecer de diversas formas e em diversos lugares no seu dia a dia e são uma das formas do universo se comunicar com você. O número 888 é um sinal de que você, seus pensamentos e suas ações estão em harmonia com o universo. Quando o número 888 aparece, é como se os seus guias espirituais e seus anjos da guarda lhe dissessem Confie no processo da vida. Tudo está no caminho certo. Então, sempre que este número aparecer no seu dia a dia, pare um pouco e se permita a sentir a presença dos seus guias espirituais e seus anjos da guarda. E já que eu estou falando de anjos da guarda, aproveito para falar do meu ebook Arcanjos Invocação, Meditação e Proteção. Aqui eu falo sobre anjos da guarda, sobre proteção, sobre arcanjos e mais outros temas relacionados. E este ebook inclui duas meditações. Uma para você invocar um arcanjo e outra para lhe ajudar a reconhecer o nome do seu anjo da guarda. Entre aqui no link que eu deixei na descrição e escute o trecho da primeira meditação. Se você estiver numa relação, o número 888 é um sinal de que vocês dois precisam avaliar o que cada um está trazendo para o relacionamento no sentido de alimentar, proteger e manter a harmonia da relação. Por outro lado, o número 888 indica que a vida social e familiar de vocês terá muitas surpresas agradáveis. Para quem ainda não está numa relação, o número 888 significa que tudo o que você está vivendo agora é uma preparação para que o universo lhe traga uma relação equilibrada, harmoniosa e cheia de vida muito em breve. E se você quiser aprender mais sobre numerologia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de um curso bem interessante para você fazer. E é isso, este foi o vídeo sobre o significado do número 888 no amor. Estejam atentos porque no próximo e último vídeo desta série eu vou falar sobre o significado do número 999 no amor. Escreva aqui nos comentários se você tem visto o número 888 no seu dia a dia ou se tem visto outros números. E se tiver alguma história que queira compartilhar, deixe aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Considere se tornar membro do nosso canal clicando no botão azul aqui abaixo do vídeo para fazer parte do meu grupo de estudos, se inscreva no canal, clique no gostei porque ajuda bastante e siga o nosso Instagram, Místico Zen, porque a gente também publica muita coisa sobre numerologia e outros temas interessantes por lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal